Amém? E falando com o Espírito Santo, ele veio trazer ao meu coração que todo profeta, todo homem e mulher de Deus, às vezes se envolve tanto com a igreja, com os afazeres do ministério, e deixa de ter essa comunhão profunda com Deus, o seu Espírito. E eu quero começar aqui com um versículo do Salmo 91, que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu tenho inúmeros testemunhos, já ouvi vários e tenho os meus, de que quando me deparei com grandes situações na minha vida, qual precisava de direção direta de Deus, saber qual caminho pegar, muitas das vezes a gente chega em Y na nossa vida, que nós temos que ir para a direita ou para a esquerda, fazer escolhas importantes, tomar decisões que não podem ser adiadas, e às vezes a gente corre para um amigo pedir um conselho, ou a gente corre para alguém que tenha mais instrução que nós, e nós não conseguimos essa resposta. Mas aqui no versículo diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, onde é esse esconderijo? A sombra do Onipotente descansará. Então esse esconderijo foi citado por Jesus, e eu quero te dizer que às vezes não faz parte do teu cotidiano, da tua rotina ter esse tempo de qualidade com Deus. Jesus falou para nós, deixa eu pegar o versículo aqui, que nós precisaríamos entrar no nosso quarto e fechar a porta, né? O código hoje é o segredo da porta fechada. Você pode dizer, apóstolo, mas eu gosto mais de orar no monte, de orar em outro lugar, queridos. Ir para o monte é um fechar a porta também, né? Mas diz que quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Deus já está no secreto te esperando. Olha que interessante. Quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Ele está no secreto e você vai entrar no secreto. Muitos cantam aquela música, né? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Queridos, o santo dos santos, nada mais é ou tudo mais é que você se transportar em espírito. Você é um ser espiritual, você consegue se transportar em espírito para junto do pai, nesse lugar secreto. Quando você fecha a porta, você está querendo dizer o que com fechar a porta? Ó, eu não quero intromissão. É um tempo meu e de Deus agora. Não quero influências externas, telefones, pessoas me chamando. Eu quero um tempo especial, um tempo de qualidade a sós com Deus. E aí entra em ação, Jeremias 33, 3. Clama a mim e responderei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Deus não vai te anunciar o que você já sabe, o que é repetido. Deus vai te trazer a revelação daquilo que você está procurando. Mas de que maneiras, apóstolo, ele vai trazer para mim? Estou sentindo a presença dele aqui, olha que coisa boa. De que maneira ele vai trazer para mim isso? Ele vai te trazer um pensamento que não é teu, que está com a linha de raciocínio, que vai chegar um outro. E Deus consegue trazer isso para você, não de maneira audível. Ele coloca todo o conteúdo que ele quer falar para você, de uma só vez dentro da sua mente. Você entende tudo, mas não é um pensamento grosseiro, um trombone que é colocado do teu lado. E tá, 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 Deus vai falar. Não. Ele vem como um testemunho interior, de uma maneira suave. E por você estar em portas fechadas com Deus, dentro do teu quartinho, dentro de um banheiro. Tá, tem muitas vezes que eu queria direção de Deus e ele me colocou dentro do banheiro. Vai lá, dobra o teu joelho no banheiro, 10, 15 minutos, em lugares cheios de tumulto, de pessoas. Às vezes é importante você colocar um fonezinho. Coloca um fundo que nem tem aqui. Ele aquieta a tua alma, que é barulhenta, gera pensamentos grosseiros, altos, latentes. E tente escutar a baixa frequência do espírito. É assim que Deus comunica com você. É numa baixa frequência, é um pensamento suave. Ele vem, coloca lá dentro. Deus nunca chega e diz, eu tô te mandando, eu te ordeno. Ele vem com amor. Ele vem com jeito. Talvez você não saiba se relacionar com Deus da maneira correta, porque só você fala. A parte mais tremenda da oração não é tudo que você falou, mas aquilo que Deus disse. Aquilo que Deus diz com poucas palavras pode mudar pra sempre a tua história. Deus pode dizer duas palavrinhas a teu respeito. Olhar pra um anjo. Só olhar pra um anjo, pra um arcanjo e fazer assim com a cabeça. Vai, você já entendeu o que é pra fazer. E esse anjo vem, te entrega a chave, abre a porta, ou te dá a solução de problemas, igual tiveram muitos na Bíblia. Vocês lembram das estratégias que Deus deu pra Jacó? Que tremendo foram. Depois ele se enriqueceu, ficou mais rico que Labão, porque Deus, assim, lhe deu estratégia pra quanto as ovelhas lhe estragam, as outras não. Amém? Labão queria passar ele pra trás, né? Era pra entregar uma esposa, não entregou, entregou a outra. Fez Labão trabalhar mais sete anos. E, queridos, estratégia de Deus. Vai falar pra mim que aquilo veio de homem? Não, ele conquistou aquela estratégia no secreto com o Senhor. E Daniel? Orava três vezes ao dia. Daniel cuidava de 44 províncias. Era um homem ocupadíssimo. Não tinha nenhum meio de comunicação, a não ser tete a tete. Ou até por carta, mas muito mais difícil. Daniel tinha filas de pessoas pra resolver seus problemas. E ele parava tudo, ia três vezes por dia pra um quartinho superior à sua casa, sua habitação. E numa janela virada pra Jerusalém. Ali ele falava com Deus. Ali tinha estratégias. Ali ele recebia sabedoria. Você tá buscando em Deus? Buscar sabedoria. Buscar instrução. Informação privilegiada. Lembra que Ezequiel orava? E ele recebia revelações de Deus. Ele contava pro rei de Israel. Onde estava acampado o exército inimigo fazendo ciladas contra o exército do rei. Contra o rei de Israel. E o rei inimigo chegou a ficar revoltado perguntando pros seus conselheiros. Tem alguém aqui que tá contando pro rei de Israel onde é que nós estamos acampados. Aquilo que nós vamos fazer. E aí um dos conselheiros, o rei da Síria, disse pra ele. É Ezequiel que sabe as palavras até que tu falas dentro do teu quarto. O rei da Síria. Queridos, então Deus pode trazer informação tão privilegiada. Sabe? Deus pode te mostrar o que vai acontecer num tempo futuro. Eu lembro que eu tava na cabana de oração. Em 2015 ou 2016. E Deus me mostrava o Brasil como montes de terra, assim, montanhas. Elas estavam todas secas. Não tinha uma grama, um arbusto. Não tinha nada. Era miséria. Era o pecado. Era a corrupção. Era terrível. A terra brasileira. E Deus me disse, filho, eu vou colocar um justo no poder. Olhe bem o que Deus me disse. Eu vou colocar um justo no poder dessa nação. Deus não me disse que colocaria um pastor, um cristão, um líder espiritual. Deus falou que ia colocar um justo, né? E falou, depois que eu colocar esse justo, essa terra que você vê assim, tá tendo essa visão toda seca, você vai ver assim. E vem outra visão. Como veias grossas dentro da terra, a gente sabe que não tem essas veias, é uma visão espiritual. Bombeando sangue, sangue, aquelas veias murchas, parecia uma mangueira sem água larga, sabe, murcha. O sangue entrava e os montes, os animais eram todos restaurados, renovados, sabe? Parece aquela passagem onde fluem os rios de Deus, né? A água ia ser saneada, a vegetação ia agradecer, os animais, os homens, os pescadores, tudo ia ter vida. E vida com abundância. E Deus me mostrou aquele sangue entrando nos montes, trocando de cor aquela coisa maravilhosa. E eu falei, pai, o que tá acontecendo? Ali uns dias aconteceu o impeachment da presidente mulher que tava no poder. Não vim aqui falar de política, tô te falando de revelação. Por favor, tá? Eu não amo os políticos, eu amo Deus, amo a justiça dele, odeio a corrupção, aquilo que você ama também, tá bem? Então aquilo que for certo, correto, família, bíblia, a gente ama, tá? Não interessa quem vai tá lá. Se tá fazendo certo, glória a Deus. Se não tem corrupção, se respeita a viúva, o órfão, as pessoas, liberdade de culto, vamos lá. E queridos, Deus fez da maneira que ele mostrou. Dez anos atrás, Deus me deu uma outra revelação. Ele falou, não dê nenhuma vacina pro seu filho, que vai nascer. O Arthur vai fazer dez anos em novembro de 2000, em janeiro de 2022. Vai fazer dez anos, tá? Isso quer dizer que Deus falou comigo em 2012. Não dê vacina alguma pra ele, porque todas as vacinas já estão recorrompidas. Eu não tô falando do Covid. Eu tô falando de 2012. Deus já me deu uma ordem. Não dê nenhuma vacina pra ele. Nenhuma. E o Arthur é saudável, igual a qualquer criança saudável. Amém? E teve pessoas da família que foram contra, e falaram muito pra nós, mas nós dissemos, nós recebemos uma ordem específica de Deus. Não é pra todos, é pro nosso filho. Deus conhece o nosso filho. Ele é alérgico a picadas, de insetos, algumas coisas. Não faça. E nós não fizemos. E o Arthur tá bem até hoje. Amém? Ele não pode com vacina nenhuma. E hoje a gente vê o que fazem muitos tipos de vacinas. Outra revelação importante. Que Deus me deu. Filho, sai da tua terra, do meio da tua parentela, pra uma terra que eu vou lhe mostrar. Falei, Senhor, mas tá tudo em paz. É que eu tenho uma cabana de oração, tenho uma igreja, tem minha casa. Tá tudo acontecendo, tudo fluindo, cheio de obreiros, cheio de pessoas. Tá tudo acontecendo, todo dia tem um monte de coisa pra fazer. E eu vou pra cabana e gasto horas com o Senhor lá. O Senhor falou, eu te dou uma ordem. Fecha a cabana. O tempo de cabana terminou. Falei, pai, mas quatro meses atrás eu te perguntei se tinha terminado o tempo de cabana. Eu já tava oito meses orando dentro de uma cabana de oração. Passando horas e horas e horas. E a gente não queria ir embora de lá nunca. Quando a gente ia pra cidade, parecia que a gente tava no meio do lixo. Sabe? Gastava tempo com Deus a peça. E Deus disse assim pra mim, eu perguntei, posso terminar o tempo de cabana? E Deus disse, vou te dar um sinal. Na cabana nós tentamos levar um fogareiro pra poder fazer algum tipo de comida, porque Deus só permitia a gente comer miojo, bolacha, chá e café dentro da cabana. Eram só os alimentos que podia comer. Porque a gente passava jejum, enquanto saísse do jejum, macarrão integral, não posso ver. E eu tô esperando o sinal de Deus pra parar o tempo de cabana. Consumia muito o tempo nosso. Era bom, porém, vida que segue. Já tinha gasto mil dias no monte. São três anos e meio. Aí entramos no período de cabana, oito meses. Perguntei pra Deus, podemos terminar o período de cabana? Continuar a vida? Nem em agendas a gente podia pegar. As pessoas ligavam, vem pregar aqui. Não podemos. Tamo no propósito com Deus. Esperar em Jerusalém até que do alto seja exeristido de poder. A gente ficou esperando, gerando, conquistando donos, intimidade, autoridade e aí por diante. E pareceu uma pessoa desconhecida e me trouxe uma caixa com 50 miojos, danicim, sabor galinha. Falou, não sei porquê, Deus mandou te entregar. Eu falei, eu sei porquê. É a única comida que a gente pode comer dentro. Se Deus tá me entregando isso aqui é porque é tempo de continuar na cabana. E continuamos até a marca de 370 dias. Tudo por revelação. Chegamos em 370 dias, do dia pra noite eu olhei pra minha esposa e falou, Deus mandou fechar a cabana, tirar ar-condicionado. Porque ela é muito quente. Nós levamos fiação até lá em cima pra ter um ar. Senão não aguenta ficar lá, né? Ela é totalmente fechada por causa de insetos, tarântulas e tal. E eu disse pra minha esposa, acabou o tempo. Ela foi consultar o Senhor e falou, realmente, acabou o tempo. Eu não esperei nem uma avaliação dela. Corri lá, tirei todas as coisas, deixei só as beliches. Tirei todo o material que a gente tinha. Tinha caixas de som, teclado, guitarra, violão. Tinha de tudo lá dentro. Mesa de som, numa cabana de 5x6, tinha tudo isso lá dentro. E 4 beliches que quando a gente não aguentava mais a gente dormia. E Deus falou, fecha a cabana. Porque a porta que eu abro, ninguém fecha. Aqui eu fecho, ninguém abre. E agora eu tô fechando. Nós fechamos aquela cabana e o pastor, dono do local onde nós construímos, passou correntes em volta da cabana e disse, Deus não mandou ninguém entrar. Era desse povo que saiu daqui, ninguém entra nessa cabana mais. Poderia estar sendo usada, a gente nem queria que ficasse fechada, mas foi uma hora que Deus deu pro pastor. Entende como você vai ter um direcionamento pra tua vida excelente, excepcional. E nós saímos da cidade de Maringá, com aquela ordem, vão pra uma terra que eu vou lhe mostrar. Com tudo arrumado lá, viemos pra Curitiba, Deus abriu todas as portas pra montar a base. Agora nós vamos fazer o treinamento de número 70, aqui nesse lugar. Deus também disse que não queria cultos aqui, cultos comuns funcionando como igreja, porque isso fecharia portas pra outros pastores virem pra cá. Então não é uma igreja, é um centro de treinamento, centro internacional de intercessão e avivamento, CIA. E tudo isso aconteceu, tudo por direção de Deus. Mas três anos antes de Deus mandar a gente vir pra cá de vez, eu já vinha tocando no meu coração e dizendo, você vai ter que ir embora dessa terra que você ama tanto, que é minha cidade natal, onde eu nasci em Maringá, no Paraná, e vim pra capital do Paraná, que é Curitiba. E já temos uma promessa pra ir pro exterior. Então, queridos, viver nessa direção de Deus, você vai conquistar essas coisas tudo no secreto. Você vai ter certeza do que vai acontecer na sua vida. E quando Deus mandar você, e mesmo que seja por sobre as águas, Ele vai te sustentar. Porque Ele vai te trazer o alimento, o sustento, a gasolina, o telefone, as vestimentas pra você e pra toda a sua família, assim como foi com Abraão. Assim vai fazer com você. Então, quer ter uma direção do trono, pro teu ministério, pra tua vida, desenvolva esse tempo no quartinho. Fecha a porta, ou no monte, ou na cabana, ou no quartinho, ou na toa de intercessão, ou na mata, mas desenvolva esse tempo. Tem que ser todos os dias, se possível, no mesmo horário. Vai ter um momento que aquilo vai acontecer um... Vai haver um rompimento. Um destravar. Você vai ser... Tá descendo o som aqui. Tão amigo de Deus, tão próximo de Deus, que você vai conversar menos com homens. Vai perguntar menos coisas pra pessoas. Você vai perguntar mais pra Deus. Porque a resposta vai chegar pra você... Não está lá de dedos. Quanto mais você for íntimo, mais rápido você vai ter as respostas. Uma coisa que vai acontecer com um pouco de avanço em intimidade. Pessoas vão colocar você em situações que você vai ter que decidir coisas. E você vai perguntar pra Deus, pra que lado... Você vai estar no meio da frase. Pra que lado eu vou, Senhor? Você não vai ter... Grava isso. Você não vai ter terminado a frase em pensamento e Deus já vai dizer pra você é pra cá. Maravilhoso, né? Tá achando que isso é impossível? Tá achando que eu tô mentindo? Tá achando que eu tô te enganando? Você vai experimentar esses altos níveis. Sabe? Pessoas vão dizer Deus mandou eu fazer isso e aquilo você vai dizer não foi Deus. Deus tá me dizendo aqui que isso é engano seu. Satanás plantou algo no seu coração é assim, 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 sabe? Pensamento chegou pra você foi assim, assim, assim. E Deus diz não é de Deus. Vai pra cá que você vai tomar a direção certa. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. não tem preço. A minha é essa comunhão profunda com Deus e cada vez vão ficar mais rápidas as coisas. E pra mim fechar que eu não quero deixar um vídeo muito longo eu lembro eu já contei isso muitas vezes foi uma experiência muito forte eu tava saindo do Rio Grande do Sul com 15 pastores 14 pastores e um motorista junto comigo e o senhor me falou que aquele motorista ia sofrer uma influência demoníaca satânica de bruxos pra que ele dormisse no volante era uma viagem de 16 horas mais ou menos né, numa van e ele ia dormir nos primeiros 40 minutos de viagem ele dormiu no volante com autoridade eu falei o senhor pode trocar de lugar comigo ele falou não, a van é minha você não tem carteira pra guiar a van um curso de direção defensiva eu falei meu querido autoridade que sou eu esses pastores estão sob o meu comando se você tivesse cumprido com a responsabilidade de cuidar dessa van certinho sei até o final mas como eu vi que você colocou em risco as nossas vidas sai agora e ele não pestanejou esse outro lugar sentou no meio fui guiando a van ele dormiu aqui no meu ombro tava com sono ele tinha dormido antes tava sofrendo influências demoníacas de tal forma que as pessoas da van ficavam todas com dores de barrigas no abdômen cólicas e tínhamos parar nos postes de gasolina saia todo mundo correndo pro banheiro tão forte era a magia contrária às nossas vidas e fui guiando e cheguei num lugar onde a pista ia ou pra direita ou pra esquerda não um Y mas um T sabe acabava a pista tinha que ir pra direita ou pra esquerda nossa estrada era direita mas o Espírito Santo falou você vai virar esquerda e eu fui virar esquerda várias pessoas pastores estavam atrás e falaram não, não é por aí não é por lá de cá é quase 400 quilômetros mais distante eu falei queridos eu tenho uma ordem de Deus pra ir por esse caminho e vocês podem ficar bravos o quanto vocês quiserem ou pensarem eu vou por esse caminho porque eu sei quem falou comigo e ele não me explicou porque ele mandou eu vir pra cá e ninguém vai tirar eu desse caminho e eu não sou autoritário falei com o maior jeito com eles mas falei eu vou virar pra cá e eles ficaram eu olhava no retrovisor de cara feia queridos se nós tivéssemos pegado a direita nós tínhamos entrado numa reserva indígena de quase 220 quilômetros de extensão isso é muito longe e pela estrada que nós fomos deu um problema na embreagem da van que você acelerava o motor girava mas não passava força pras rodas e ela não andava e do jeito que eu vim embalado com ela foi estragando eu fui avisando pedindo pro povo horário foi estragando 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 resultado nós paramos a van numa cidade tá é nós paramos vivemos embalado com ela eu parei na subida de uma oficina na entrada dela na meia subida eu parei na subida não teve como entrar dentro da oficina ela parou na subida da entrada da oficina e ali nós descemos todos da van as pessoas foram descer me pedindo perdão tá por ter duvidado da direção que Deus tinha me dado né sabendo vocês conhecem a outra estrada onde nós estaríamos dentro da reserva indígena amém sem nenhuma oficina sem nenhuma cidade com peças teve que arrancar fora o motor da van pra poder mexer na embreagem tá sacar por baixo baixar ele levantar a van baixar o motor pra mexer na embreagem a embreagem foi conseguimos achar foi caríssima foi seis mil e poucos reais só tinha original pra vender só na concessionária por fim em todo o Rio Grande do Sul sabe foi consultado onde tinha aquelas embreagens em duas cidades apenas na cidade onde nós estávamos e em Porto Alegre e foi trocada a peça da van tivemos que ficar todos deitados debaixo de uma árvore na calçada esperando quase quatro horas de serviço né onde juntaram três mecânicos que a oficina tem três mecânicos prontos pra mexer em algo pra trocar a embreagem da van pra gente ir embora a viagem durou 24 horas e 32 minutos até a igreja de Maringá né todos não falaram mais nada e nós pudemos chegar em segurança né não sabemos o que aconteceu lá na reserva indígena não conhecemos né como como funciona nessas tribos mas queridos tudo isso por ter uma resposta rápida de Deus uma direção rápida de Deus pra você receber livramentos você precisa estar conectado pra você comer o melhor dessa terra você tem que estar conectado pra você ser profeta onde você vive onde você mora tá homem e mulher de Deus conectado com os céus você precisa ter essa intimidade todos os dias tá bem que você possa entrar que você possa entrar nesses níveis de intimidade gastando tempo com Deus pra mim fechar ah posso mas eu não aguento ficar muito tempo falando eu também não tem uma hora que acabam as coisas no cérebro vou orar pelo que? aí você tenta dar uma viajada no espírito e orar orar pela região governantes israel e tudo mais aí uma hora termina aí o que você faz? ora em línguas aí acabou cansei de orar em línguas aí você louva cansei de louvar e você lê um livro ou lê bíblia né e depois depois eu oro mais um pouco você gasta uma hora você gasta duas você gasta mais lá na cabana então quantas horas foram mas você vai ser tremendamente edificado e você nunca mais vai ser o mesmo o plano de Deus vai ser plantado todo dentro de você o mundo vai morrer pra você a tua carne tua alma vai falar mais baixo o espírito mais alto e pra isso você pode acompanhar de jejum que vai fazer você ficar mais íntimo do Senhor ainda tá bem? quer revelações? jejue ah não consigo fazer jejum muito longos faça mais curtos faça com alguns alimentos mas faça Deus vai te honrar tá bem? se isso fez sentido pra você você acha que te ajudou por favor põe um like um monte de gente vê o vídeo não põe um like pro YouTube validar e entregar pras pessoas ativa o sininho pra você receber os próximos códigos já são 12 né e a gente também faz orações se você compartilhar essas orações as pessoas vão ser edificadas vão ser abençoadas e com certeza Deus vai acabar transferindo também o que nós carregamos pra somar com o que você carrega e com certeza vai operar mais e mais no espírito tá bem? compartilhe com quem você ama fica com Deus até o próximo tchau tchau xalão xalão queridos código dos profetas número 15 pra glória de Deus amém queridos aí atrás tem os generais de Deus uns que eu escolhi né e montei aí uma galeria tem outra lá dentro né com os que eu mais estudei tá vendo lá no escritório né mas aqui tem vários e eu estudei na verdade mais do que esses foram 83 mas eu quero falar algo pra vocês antes de chegar neles coisa muito importante todo atleta de ponta de alto nível todo atleta que ganhou medalhas olímpicas melhores do mundo atletas de MMA de judô de qualquer área com certeza eles tiveram uma alimentação privilegiada né tudo com os nutrientes corretos aquilo que faz bem pra cada parte do corpo pra poder se destacar pra poder passar por muitos aí eu tô falando já numa área de competição né mas como é que é em outras áreas como é que é na advocacia como é que é pra um dentista pra um médico pra um juiz como é que é pra um engenheiro civil mecânico pra alguém que trabalha na aeronáutica aquilo que ela consumir de melhor vai trazer fruto pra vida dela ouvi um pastor dizer uma vez que você vai ser a pessoa dos livros que você tá lendo cinco anos antes né de você se formar essa pessoa né cada cinco anos você vai ser parecido com aquilo que você tem ingerido então são muito transformadores esses nutrientes né e o que essas pessoas esses generais de Deus se alimentaram o que que eles ingeriram eles ficaram só na igreja local recebendo que um um só professor tinha pra lidar ou foram pra uma escola teológica onde seis sete oito professores ensinaram ou quatro hoje com o advento da internet querido tem como você ser ensinado pelos melhores do mundo e não tô dizendo que não é válido você ser ensinado pelas pelo seu pastor pelas pessoas que você tem perto de você isso é muito importante mas pra você ser um servo de ponta você precisa absorver o que os melhores do mundo tiveram como é que você vai crescer ou ficar no topo tá do mundo espiritual se você não tiver informação de quem passou e aprendeu a respeito disso um pouco diferente de teologia que homens explicam pra homens quem é Deus né de você pegar a informação desses homens e depois você descobrir no teu quartinho na tua cabana no teu monte quem é Deus então tem como você ser formado um servo de ponta também não tô aqui colocando o professor Espírito Santo que é o maior aula de todos eu tô falando que você consegue absorver o que esses vários homens e mulheres de Deus receberam tá bem e isso seria um trabalho gigantesco comprar livros de cada um seminários que tem traduzir algumas coisas mas eu fiz isso dentro de 720 livros que alguns estão ali atrás do lado do quadro tá durante 12 pra 13 anos olha que é mais de uma década o senhor nos pediu pra parar de ver televisão e mergulhar nesses livros tendo em média 2 a 3 livros por semana e trabalhando correndo foi um alto preço pra poder tentar condensar reunir trabalho árduo dificílimo porém foi inspirado pelo Espírito Santo não foi uma invenção humana foi o senhor que mandou fazer isso o senhor uma vez diz pra mim eu chegando de um culto cheguei de um culto liguei a televisão pra poder comer peguei um prato de comida domingo à noite um culto de umas 3 horas cheio do poder de Deus e eu até escrevi isso no meu livro cheguei e sentei pra comer liguei a televisão por acaso tava passando pânico na TV e umas mulheres seminuas uma programação horrível quem já viu esse programa alguma vez sabe mulheres seminuas não tinha nada a ver com aquele impacto do Espírito Santo de santidade de poder de Deus que eu tinha acabado de receber mas liguei sem saber em que canal que tava e Deus falou quero falar contigo eu ia dar a primeira garfada no meu prato com a boca salivando e o senhor falou quero falar contigo falei agora o senhor falou já deixei o prato em cima de uma mesinha na sala fui pro quarto me ajoelhei e o senhor mandou eu ler salmo 1 onde disse que não era pra mim estar na roda dos zombadores e nem compactuar com eles eu podia entrar até pra tentar salvar alguém através do evangelho mas não daquela maneira meus olhos purificados vida purificada santificado e chegava ali o impacto daqueles o senhor me fez um pedido naquele dia pare de ver televisão mergulhe nos livros que eu tenho propósito pra você e eu entendi que o senhor gostaria que nós gravássemos o treinamento generais de Deus com alguns nomes que eu vou dar pra você aqui Telle Osborne Kathleen Kuhlman Dave Robertson John D. Lake Smith Wiglerworth Charles Spurgeon Oral Roberts Bosworth Jeffreys Hunters Casal Hunters Lester Sumrall Kenneth Hagen Kenneth Hagen Jr Mike Murdoch Maurice Cerullo Rebecca Brown Billy Graham Benny Hinn Jonathan Edwards Oliver Crowell John Bunyan John Newton Charles Finney queridos eu não estou nem na metade tá não vou ler todos pra vocês aqui tem demais tá vendo eu tenho uma lista dos generais de Deus que eu estudei que eu comprei livros tá e quero dizer pra você demorou um bocado pra fazer isso foi foram quase 12 anos quase 12 anos e hoje eu digo pra você o senhor pediu primeiro pra gente gravar a Universidade do Espírito Santo que são 50 aulas falando sobre unção ministração dons espirituais depois entrando em como ouvir a voz de Deus intimidade e foi tremendo nesse meio tempo muita batalha espiritual Deus fez nós morarmos ali em cima naquele quartinho que você está vendo ali em cima nove meses é uma grande história nove meses pra poder estar aqui só orando só clamando e só recebendo revelações de o que pregar como fazer como passar para vídeos esse trabalho de 12 anos tá como fazer com que servos de Deus que acabaram de receber Jesus Cristo cresçam rapidamente e comecem a operar nos mais altos níveis de unção vistos no Brasil e no mundo e eu não estou brincando só olhar os vídeos eu não preciso testemunhar daquilo que Deus está fazendo que é maravilhoso mas queridos muita coisa acontecendo tá muitos sinais pessoas sendo treinadas e saindo daquela região de conformismo aquela prisão espiritual de uma cadeira na igreja pra ministrar para as nações pra ministrar muito pra ter muito poder um são milagre prodígio maravilha saber como sentir a presença sugar livre acesso liberar tá 12 maravilhas caroços sumindo pessoas sendo sendo curadas aqui tem um pedacinho só de algumas muletas aí que entregaram pra nós mas na maioria dos lugares a gente jogava isso fora dizia que isso era maldição e com certeza é pra pessoa que foi curada isso aí não serve mais pra nada e queridos Deus realmente colocou a gente aqui na base do comando águia ali atrás pra quem conhece daquela porta em diante ali embaixo tem chuveiros dormitórios lá em cima atrás tudo também pra lá são 120 camas já estamos no nosso treinamento de número 70 70 treinamentos aqui nesse lugar ali tem uma cozinha industrial onde a gente faz alimentação pra todo mundo e aqui é palco de muito milagre de muito servo de Deus levar através de impartição de dons espirituais pra sua casa igreja região estado né um são poder de Deus e principalmente o que a gente não vê no Brasil homens e mulheres de Deus fazendo discípulos discipulando treinando pessoas e mostrando ó é assim que faz você vê pessoas fazendo eu nem posso falar aqui alguns nomes de de homens e mulheres de Deus que eu conheço que operam milagres maravilhas mas eles não contam nem pra esposa nem pro esposo nem pro pastor auxiliar ninguém ministra perto ó segredo de sete estados aqui a gente tem contado fora esses setenta treinamentos aqui nós fizemos nós viajamos pra mais de trezentos e vinte e cinco lugares fazendo treinamentos trezentos e vinte e cinco mais setenta nós estamos beirando quatrocentos treinamentos quatrocentos treinamentos tá é uma vida que teve que ser renunciada entregue pra Deus mesmo tudo que o senhor queria pra poder gerar isso e hoje tem os generais de Deus os generais de Deus eles envolvem cura física cura emocional libertação de cativeiro batalha espiritual avançada que essa guerra espiritual terrível envolvendo bruxos envolvendo magos envolvendo principados e potestades como trabalhar contra isso quem tem contado você coloca um vídeo desse na internet eu só achei o meu na internet mesmo inglês espanhol só achei um e quando eu fui colocar bateram no meu carro por querer no mesmo dia né satanás fica furioso quando a gente entrega esses mistérios também prosperidade bíblica o que que a bíblia fala de prosperidade de dinheiro maioria dos pastores chega aqui sabe qual o maior problema deles finanças não sabe gerar finanças não sabe e não treinamento de finanças não o que a bíblia diz pra você enriquecer quando eu fiz esse treinamento quando eu mergulhei eu li lá 16 livros de prosperidade dos generais que Deus me pediu pronto minha vida financeira acabei com aqueles problemas de corriqueiros cotidianos que eu tinha então tem treinamento de finanças tem treinamento de unção tem treinamento de batalha espiritual o profético dentro dos generais de Deus o que que é o profético talvez você é profeta na sua igreja né ou talvez você é o pastor da tua igreja que sufoca o profeta e Jesus deu cinco ministérios pra igreja andar afinada e afiada né talvez você é o profeta dentro da casa do senhor que ninguém quer te ouvir ninguém te compreende porque o profeta ele capta entende ouve ele vê o que ninguém vê ouve o que ninguém ouve entende o que ninguém entende porque ele tem dons espirituais concernentes a profeta que são os dons proféticos mais usados é palavra de conhecimento palavra de sabedoria discernimento de espíritos tá e é talvez ainda tradução de línguas estranhas né sonhos proféticos visões tá mas como é como é que você usa isso ou você tá numa igreja que ninguém fala muito de dons tá todo mundo com os dons adormecidos você vai continuar não você consegue bradar em todas as áreas se você quiser bradar não tem outro nome quer romper acontecer fluir sabe é Deus me tirou do ministério pastoral pro ministério apostólico que eu vejo tantos apóstolos que não são apóstolos sabe não tão cumprindo com com o chamado apostólico eles ficam nas igrejas ficam lá dentro são pastores com nome de apóstolos e não é bem assim se você for estudar que faz o apóstolo como ele é ele anda ele vai ele treina ele bate estacas ele unge pessoas e ele treina discipula o apóstolo tem que ser mestre ele vai ter que explicar pras pessoas como faz e como é que você vai aprender o chamado apostólico ou profético com pastores tem que aprender com profetas com apóstolos tá então nós reunimos o que nós achamos de melhor nesses homens de Deus em muitos anos e colocamos dentro do treinamento generais de Deus onde é que tá esse treinamento apóstolo no www.comandoagia.com.br lá dentro você vê o generais de Deus dá pra você fazer em 12 vezes só que não é pra meros curiosos né curiosos não vão conseguir fazer não dá conta é pesado amém tem pessoas de 34 países países fazendo pessoas que já me disseram lá no Afeganistão aposto eu nunca vou poder tá aí mas eu tô em comunhão com vocês eu opero tudo que eu vi nos generais de Deus e meu ministério avançou rompeu fluiu e nós temos dezenas e dezenas de testemunhos de pessoas assim amém é esse treinamento ele foi desenvolvido pra aquela pessoa que quer crescer e procura às vezes em livros errados gasta 20 30 anos pra operar alguma coisa aqui nos generais de Deus nós já fizemos esse trabalho fora os seminários viagens e viagens pra poder descobrir onde é que esses homens e mulheres chegaram e por que chegaram e qual foram seus códigos qual foram seus segredos inclusive agora que você tá assistindo o código dos profetas é pra ir passando pra galera tá bem duas três vezes por semana gravando vídeos passando segredos deles porque é possível operar mas você tem que ter fome se você quiser perdão aquela unção fast food só quero uma mãozada e vou sair operando você não vai sair operando você precisa saber como operar você precisa de da unção você precisa dos dons você precisa de conhecimento e ousadia pra poder operar então a gente pega passo a passo ensina o servo de Deus sair dessa condição de state status sabe de ficar ali uma estátua dentro da igreja aí vai o nome de vaso vaso que fica parado em vez de ser um vaso cheio de unção é um vaso de estacionado que tá igual aquele ali então queridos isso foi desenvolvido pedido por Deus desenvolvido pelo espírito junto com muito conhecimento com a revelação de cada palavra pra poder lançar esse treinamento tem pessoas aqui do Brasil que tão procurando procurem tudo quanto é ministro fora do país e não sabem que esse trabalho já foi feito tá resumido tá bem explicado tá de fácil entendimento e o melhor ninguém que fez não conseguiu operar nós até desafiamos as pessoas falando você que faz se você for lá e investir esse valor e não conseguir operar nós garantimos a devolução do seu dinheiro não sou homem de mentira ninguém nunca pediu a devolução do dinheiro ninguém nunca nenhuma reclamação tivemos mas elogios e as pessoas que fizeram conseguiram estão conseguindo operar nós também temos um treinamento que acontece aqui na base que eu disse pra vocês que é o presencial se você quiser vir aqui receber impartição através da imposição de mãos uma vez por mês aqui nós estamos aqui não funciona a igreja nós tínhamos 33 igrejas abertas o senhor pediu pra entregar as igrejas pros pastores pra que a gente pudesse focar amém em treinar esses discípulos ah você precisa ser pastor pastora pra vir aqui na base receber não você precisa ter fome aqui as pessoas ficam dois dois dias inteiros dormem aqui ficam conosco aqui trocam ideia profunda porém são dois dias nos generais de Deus são 210 horas seriam muitos e muitos dias de administração mas por que tantas horas aposto são sete cursos em um ter sessão avançada você vai aprender a fazer mapeamento espiritual destronar principados como descobrir seu chamado intimidade com Deus são listas e listas e listas de aulas amém 210 aulas se você fizer uma por mês você já viu quantos meses você vai demorar uma por dia perdão se você fizer uma aula por dia você vai demorar sete vezes três 21 sete meses pra fazer amém ó agora tem pessoas que fazem três meses elas se dedicam pegam o final de semana vem várias aulas mas você vai reduzir 30 anos em três meses seis meses aquilo que demoria muito pra você descobrir em livros ou que se você encontrasse um pastor abençoado pra passar todo esse conteúdo que não é o que nós vemos nas igrejas não é teologia tá é misteriologia como é que você faz pra você operar o que Jesus falou libertação curas milagres prodígios Jesus falou vocês vão fazer o que eu fiz e coisas ainda maiores eu nunca vi um teólogo sair da teologia operar uma cura nunca vi nunca vi tá bem então eu digo pra vocês é tá pronto é só você vir absorver amém é dividido ainda pra você poder fazer tranquilamente qualquer curso qualquer treinamento de qualquer área seria muito mais caro que isso né e nós dedicamos a nossa vida pra isso aqui nós vivemos essa missão de Deus amém olha lá o responsável por isso é Yeshua Hamashi o leão da tribo de Judá amém e quando você termina o generário de Deus você recebe uma carteirinha pra você entrar em hospitais e presídios tá joia quer fazer www.comandoaguia.com.br ah apóstolo eu queria ir assim de maneira natural recebendo apenas algumas informações de vez em quando eu busco alguma coisa mas daí você não almeja ser um avivalista mudar a geografia mudar a atmosfera você vai ser mais um sentado ali na igreja e Jesus onde ele chegava ele impactava tudo e todos e você recebeu o nome de cristão que quer dizer pequeno Cristo e Jesus falou vocês que creem em mim vão fazer as obras que eu fiz e coisas ainda maiores então há tempo há jeito a gente te ajuda a gente coopera tem pessoas que vieram aqui onze vezes onze vezes quando chegaram aqui eu falava o que você veio fazer aqui eu falava eu quero mais aqui é extensão na minha casa que Deus te abençoe entra lá em nome de Jesus compartilha tchau tchau